e enquanto isso na sala de justiça estamos na sala de justiça este é um tanto de um S10 doze treze a de cento e oitenta cavalos aquela que eu já falei nesse canal que é difícil de achar peças ela deu alguns códigos de baixa pressão de combustível dentro de outros fatores o cliente nos ligou relatando que ela precisou luz do óleo do motor que a gente falou não luz do óleo motor não anda mais que a gente não não aconselha não sei tá acontecendo ele botou no gui chegou aqui então vocês estão vendo a sujeira e aí esse modo de combustível aqui a gente já tentou pegar alguns certo e o pessoal a gente trabalha com catálogo de peças não tem como a gente tem um número aqui bocha tira o tiro deixa eu vou aqui do meu ó o número bocha aqui ó é um número bocha ali a gente pediu pelo número o pessoal não deu conta lá o tanto de burra lá no fundo olha lá o pessoal tá com dificuldade de achar e a gente dá com essa esta tarefa de solucionar realmente essa caminhonete por exemplo tem catálogo de peça que afirma que esse módulo de combustível é só da doze doze treze e tem um outro catálogo que fala que vai dar de dois mil e doze dois mil e dezessete e as peças não tem na cidade nesse exato não tem essa peça na cidade não tem e a gente fez o que e vamos ter que tirar a peça vamos desmontar essa bomba de combustível estamos pensando em ver se a gente consegue trocar o refil quem lembra aquele vídeo de um s10 2007 aquela praticamente único dono a gente fez um serviço de bomba de combustível né que trocamos o refil da bomba eu estou pensando fazer o mesmo aqui trocar o refil dessa bomba reparar essa peça esse módulo de combustível certo se a gente tem que a gente consiga achar um refil e as peças necessárias de marca boa estamos precisando fazer isso se não achar o módulo mas o cliente já está devidamente destruído filtro foi trocado a gente tirou o combustível hoje sujo então senhores temos aqui um problema de sujeira no biodiesel no diesel com biodiesel o cliente ele mora olha só que contexto essa caminhonete ele mora no interior de são paulo ele ficou 15 dias de férias as férias acabam ontem a babá que ficou em casa ela tá perguntou quem não tá chegando aí a caminhonete tá aqui e a gente não tá conseguindo achar peça para ela ou está confuso o catálogo de peças para a s10 2012-13 a gente acabou resolveu abrir que tinha que abrir mesmo e vamos tentar resolver o cliente aqui na categoria na experiência experiência que você deve aprender a crescer e aproveitando que é vida de tanque você vai ver um vídeo duplo impacto um vídeo da s10 que tá fazendo esse serviço aqui e de uma raios incrivelmente vermelha ali que não é a nossa antiga vermelha mas é uma que eu fiz acabou de comprar também e vai fazer limpeza de tanque ela tá com 70 80 mil quilômetros rodados eu não me lembro aqui agora vamos fazer um vídeo duplo impacto esses dois tantos a gente avaliar as condições do nosso combustível no nosso diesel no Brasil com essas caminhonetes em questão show de bola então tá aqui vamos resolver isso aí e vocês vão acompanhar todo o desenvolvimento deste serviço inclusive até tem um shorts falando que a gente ia ter serviço dessa caminhonete vocês vão acompanhar o desenvolvimento certo e a resolução dele puxa a vinheta E aí 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 e aqui e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido assista ao vídeo e fique fã nós somos o canal de vídeos da Águia Auto Mecânica 4x4 uma oficina no Nortão do Mato Grosso especializada em caminhonete aqui o centro nervoso das caminhonetes do Brasil talvez tenham cidades iguais Sinop para o número de caminhonetes mas maior eu acho que é difícil não vou falar que é a maior que é maior é muito número mas temos uma que tem uma agarrada na orelha de caminhonete e aqui tá ela mesmo a Hilux incrivelmente vermelha lindíssima belíssima é uma limpeza de tanque pós compras junto com a S10 2012 que vai fazer reparo na bomba de baixa que vai dentro do de tanque igual os que vem com a gasolina troca-se refil a gente já fez isso aqui se eu não me engano a gente achou o modo qualquer maneira se a caminhonete tem essas incidências que dá problema na bomba de baixa já não é a primeira vez que a gente troca aqui já trocamos algumas e então a gente vai e algumas caminhonetes troca de baixo resolve outros trocar tanto a de baixo quanto a de alta só que a de alta demanda aquele serviço de desmontar metade do motor descarbonizar desmontar a grelha desmontar tudo todo então o cliente tem que ficar aqui pelo menos uma semana no serviço ele não pode sem falar que a gente tem agendamento também então senhoras e senhores vamos lá que vocês viram filhos da nossa letra já agarrado na orelha mas vamos lá que vocês querem ver essa caminhonete certamente que sim será senhores primeiro item a ser observado aqui no protocolo águia quando o cliente entrou e eu escutei um barulhinho tradicional da Hilux que faz aqui na suspensão e eu já falei para ele ó escuta esse barulho está escutando ele olhou tá escutando escutei agora vamos ter ele para o senhor já nesse serviço vai lá chininha é bem aqui ó então a minha câmera tem mesmo barulho então então é bem aqui assim ó bem aqui ó nesse ponto aqui e olha esse lado aqui cadê aqui entra aqui e olha que interessante esse lado não faz ó ó esse lado não faz olha que coisa é mas de qualquer maneira vamos buscar os dois atentores tá tanto aquele quanto esse aqui vamos lubrificar os dois certo ó ó é bem que assim ó atrás desse defletor aqui ó quando tiver duplificando vocês vão ver beleza e aqui ó na parte traseira também já vamos daquele reaperto de grampo certo e apertar os grampos é limpeza de tanque só se eu pedir tanque o serviço mas a câmera chegou que a gente a gente percebe incômodos como esse do barulho do eixo dianteiro vai deixar assim porque não tem como o lixo freitas ele tá ruim e não dá para ver que tá tudo e não deu para ver uma vez vai e é tá bem fina isso olha olha aí a campana se movimentando e a sapata parada tá vendo que não tem quase nada de fibra na sapata e isso aqui é a janela de inspeção tá essa que é a janela de inspeção você tira ela olha como tá fino muito bem pegando samurai senhor e senhores como eu falei para vocês é uma limpeza de tanque e ainda assim a gente vai fazer essa vistoria para o cliente afinal de contas a gente vai fazer pós-compra entendeu que vai estar na garantia ainda por isso é ele vai fazer ainda lá vai limpeza de tanque como eles não fazem vai fazer aqui tranquilo a sua dinho e mais que não precisa trocar para garantia vamos deixar que eles se virem agora a gente pode até passar para o cliente o amortecedor parece que tá querendo dar uma suadinha ali ó separador de mola tão sensacional tão sensacional e a câmera e a S10 é essa aqui ó essa aqui que é S10 2012 13 que está com esse problema do módulo de combustível é essa aqui nós tirou fora e vamos fazer essa esse serviço vamos passar para o cliente tudo que a gente achar e vamos mostrar para ele certo mas como eu falei para vocês no contexto da caminhonete eles estão em viagem e já acabou o tempo de voltar para eles olha só como a vida é já acabou o tempo eles precisam retornar para casa beleza deixa eu atender uma ligação aí espera aí remoção do tanque em andamento senhoras e senhores olha lá dois filhos de Dona Salete um ali garrado na orelha dessa tritão e outro menino destalete aqui garrado na orelha do tanque a sapata de freio realmente ela está no final da sua vida útil como revisão pós compra e o cliente resolveu fazer o seguinte ele acabou de fazer uma revisão de garantia e aí ele falou vamos seguir então vamos fazer essa parte do tanque agora que eu me programei para isso na próxima eu faço a sapata tranquilo ele já tá sabendo então gente a gente a gente faz o seguinte informa para o cliente como está a caminhonete se não puder fazer agora programa a caminhonete para fazer na próxima certo tá o tanque aí removido agora isso que eu chamo de agarrar na orelha do tanque ela agarrou na orelha do tanque e assim que o tanque sai vamos fazer a pré-lavagem deles externa certo fazer para lavagem externa depois vamos verificar esse esse copo interna e vai lá vai tudo colocar no lugar aqui e aqui o caminhonete tá com setenta e cinco mil seiscentos e noventa setenta e cinco mil quilômetros rodados então essa sapata de freio aqui eu já vi que ela é a original então ela tem setenta e cinco mil caembra faz mais cinco mil né então olha eu no limite da tolerância em que tá bem fininho presente ponto aqui ó e se andar mais que isso que está acampando e aqui é o momento de trocar mais a gente sabe exatamente a hora que a gente vai trocar esse esse como é revisão pós compra aí outra coisa detalhe é escrito nosso tá então vamos tirar esse estepe fora vamos dar aquela calibrada não esteve para ele para dar aquele talento para ele também nesse serviço do tanque aqui escrito nosso e a gente tem o protocolo águia que vocês sabem no protocolo águia o cliente sempre sai nos devendo e o contrato serviço recebe muito mais pediram que o barulho semeixo retirado e aperto de grampo checagem de freio e tudo mais a hora da direção também tá ruim também tá roda direção e w987 quando eu falo isso ele chega supita e é ela mesmo 2121 eu falei para vocês que saiu de dormir e tá com problema de óleo de direção né já falei né quando baixar a gente olha só de direção tranquilo o grande momento grande dia grande dia grande dia senhoras e senhores olha isso aqui conseguimos o módulo completinho boste tudo redondinho tudo protocolizado a gente tirou fora para fazer a troca de de refil eu não gosto muito de serviço porque eu entendo que todo o componente aqui todo o módulo todos os itens do conjunto estão com desgaste estão com alguma deterioração certo e por que que a gente ficou nessa dúvida olha o código aqui ó 0 580 314 362 certo e o outro dia 362 aí nas nossas pesquisas nós descobrimos que eles são intercambiáveis praticamente esse código substitui aquele bom então você coloca certo então deu certinho a gente pediu eu de duas dois módulo de dois agora vai ter um estoque e esse aqui já vai para o proveito do nosso escrito então aquela aquela tentativa que a gente fez a chegamos até tirar o refil fora aqui ó lembra que a bomba vai bem que assim essa mangueira no estúdio e montamos a desmontamos a bomba olha aqui ó tá vendo gente ó o que que é sujeira olha aí ó ó o que que é partícula suspensa nessa peneira aí você às vezes não troca essa peneira que não vem troca só a bombinha aquela peneira por mais que você lava fica um resíduo de sujeira ali e aí aí dá problema então com alguma dificuldade fazendo estudos de número de catálogo a gente conseguiu achar uma peça substituto beleza então realmente essa de 180 cavalos tem que ter a senha tem que agarrar na orelha tem que agarrar na orelha senão você fica enrolado com peça para ela é um limbo eu diria que é um limbo nos catálogos haja visto aqui essa mudança de código que eu acabei de mostrar para vocês isso aquilo e a gente descobriu que eles são intercambiáveis esse substitui aquele portanto tá aqui uma peça genuína ou melhor original né genuína que vem de fábrica original é a linha de montagem que é a mesma Bosch e aquela ali é genuína então tamo aqui na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça para resolver um problema como esse da 180 cavalos tem ou não tem peça agora descobrimos aí que é um pouco difícil mas a gente resolve aqui desde que garre na orelha senhoras e senhores tanque da S10 lavado se ele tá lavado e bonito assim por fora você imagina por dentro passamos até creme dovo por dentro então tá aqui ó módulo novo já instalado deu certinho então meu senhoras e graças a Deus graças a Deus deu tudo certo cachorro certinho ela ó cachorro desliga o rádio aí e vai lá tá vendo então tá aqui ó o tanque lavado lavou por dentro lavou por fora olha eu vou dar uma palavra para você deixar uma palavra pastoral para vocês aqui agora eu tava falando com o cliente da Hilux ali o cliente da Hilux inscrito nosso acompanha os vídeos comprar cabinete adivinha porque que ele comprou o Hilux adivinha aí W97 adivinha aí porque ele comprou Hilux muito bem e aí eu fiquei para ele ao senhor eu falo para lavar o tanque né ele tirou o tanque para lavar lá vai só lavar o tanque aqui o pessoal lá da cidade não sei se acompanha o canal mas nos descobri pela internet e a gente tem problema lá em Rondônia se eu não me engano o guincho do seguro trouxe aqui trouxe aqui tava fazendo serviço beleza aí que acontece aqui vai ter que limpar o tanque e trocar bomba entendeu você vai fazer igual o cliente da Hilux vermelha vai exemplar vai tomar como exemplo e vai só limpar o tanque você escolhe você só limpa o tanque você faz a limpeza do tanque mas o reparo necessário que a porventura a sujeira venha a causar então tá ali ó módulo colocado o tanque lavado vamos colocar no lugar um bardal e pau na máquina certo é o que a gente vai fazer para o cliente ali ia dar da Hilux vermelho o tanque tá fora aqui o tanque vamos já ver o tá vermelho aqui ó vamos lá foi feita a pré-lavagem foi batido água nele ó tá até molhada ainda para tirar sujeira em cima do módulo agora a gente vai tirar o módulo fora tira aqui samurai vamos dar uma olhada nele o filho de dona salete é mas não é o menino mais chinês do mundo é o menino mais samurai do mundo filho de dona salete é um menino samurai é o menino samurai e olha a habilidade dessas mãos que conhecem e não pode elogiar muitos não não se entrega meu filho pelo amor deus e olha aqui o balé olha o balé vai destravando tudo se eu tocar tanulho azul e combinaria com esses movimentos elegantes preciso esses movimentos técnicos e quem sabe que está fazendo não é de quem consegue fazer quem sabe fazer o serviço filho de dona salete é isso que eu falo para vocês estou ficando sem palavras samurai desmonta logo meu filho se não acaba minhas palavras no fim eu continuo falando eu vou ficar repetitivo aqui vamos lá daqui a pouco a gente volta seis horas e meia depois agora sim devidamente desmontado o módulo olha aí a sujeira aí é biodiesel implacável né e as partículas pesadas aí no meio a burro aqui ó ó ela aqui ó a burra é essa aqui é que é burra você aqui ó ó aí ó tá vendo como é um melechete ó você que é burra que é a burra do biodiesel ó e isso aqui é a sujeira a diferença aqui ó ó e lá dentro do módulo olha lá vira o copo para cá vira o derramo copo ó e a sujeira estava dentro como vocês sabem a nossa vasilha de ter dá uma dá uma chacoalhada assim no copo e joga aqui vai devagarzinho era para mim filmar vindo lá olha a sujeira lá dentro no fundo todo sujo ali no canto ó essa sujeira vai se acumulando e vai causando esses transtornos na linha de combustível que interessante esse vídeo de combustível né senhoras e senhores uma caminhonete com uma linha de bomba outra trocando preventivamente e aqui eu vou deixar nessa posição aqui a vasilha para decantar olha a sujeira aí o pequeno samarai vai lavar aqui o módulo agora vai lavar o tanque quando for montar a gente vem ver como é que tá e a gente vê decantamento do disco como é que fica olha olha o tanto e nem decantou olha o tanto de pó de partículas suspensas aí no óleo tudo isso a remoção do pneu para lavagem do estepe calibragem e lubrificação da máquina dos tempos e lembrando que esse serviço aqui é uma limpeza de tanque e fala a verdade no protocolar do cliente sempre do devendo não fica bom então aí ele já tem ele tem um HB20 semi novo também já perguntou quando a gente trocava óleo eu falei para ele assim rapaz se você comprar uma máquina de costura se você comprar um freezer a gente regula o freezer para o senhor se comprar uma máquina de costura a gente ajeita um ponto overlock dela ali se você comprar um galinheiro que tiver com a porta empenada a gente apruma a porta para o senhor para inscrito no canal a gente faz qualquer coisa ele já agendou ali terminando a raio a gente vai trocar óleo para ele e é que ele tem um da esse controle três cilindros se eu não me engano é correr e apanhar da óleo esse motor né quando chegar o carro aqui eu vou ver certinho que motor que é e aí tem óleo específico tá nem que eu tenho que pedir se não tiver aí mas que eu tenho acho que é 020 ou 030 não é isso olha nesses veículos aí vamos olhar isso aí beleza então senhores tá aqui olha o step removido e é aquele que fala para vocês imagina você a noite indo para um casamento furo pneu você tem que parar tá meio chuvoso para uma tradição não aí também assusta demais né então tá bom você parou no asfalto se depara com o step desse jeito aqui você imagina que você se depara com isso o step vazio step murcho e olha aí e além de todo esse cenário que eu falei para você você ainda encontrou o step murcho aí você tira o pneu você se suja você desistir na festa quando você tira o pneu para colocar ele voltar para casa para dormir o pneu tá murcho assim e aí aí você vai falar cara isso é revisão isso sim é uma revisão que a gente pode falar que deixa em segurança protocolo águia seus protocolo águia é uma raios srx vermelha linda 2121 aproveitar que ela tá aqui para baixo aqui vamos olhar a direção será que isso será que essa atualização aqui é justificativa da tua ter colocado sujando muito esse óleo esse fluido existe fluido e fluido Deus Deus é gramática agora aí falando que é fluido cara fluido é adjetivo fluido é substantivo portanto aqui é um fluido e olha aí e olha a cor que tá com 75 mil km já mostramos para o cliente ele já viu ele vai na próxima revisão pedir para trocar se não trocar ele falou que vem aqui fazer o serviço aqui conosco beleza como eu falei para você a gente passa para o cliente explica como é que tá caminhonete explica do jeito que tá e tá o estado das coisas e ele decide o que fazer em que momento ficar melhor para ele né sempre assim senhores senhores é muito e dispensa indispensável no protocolo águia de limpeza de tanque é o banho de sol aqui no banho de sol vejam só são 11 e 25 da manhã daqui a pouco será famoso pingo no meio-dia o tanto aqui ó tá sequinho por dentro é mas tá recebendo banho de sol para aqui para secar bem por dentro e matar porventura qualquer bactéria mais resistente que esteja aí incomodando mais do que eu ia falar uma palavra vulgar não falarei mas o que fezes no chinelo entendeu incomoda mais do que fez no chinelo em certas bactérias então já mostrei em diversos vídeos sempre vão reforçar a limpeza de tanque com banho de sol fica aqui banho de sol certo mata as bactérias seca bem seco monta tudo e fica protocolizado o serviço vou resumir em uma palavra nota 10 senhoras e senhores olha aí ó tanque lavado o samurai tá muito rápido eu só queria ver aqui o modo lavadinho mas você consegue ver aqui como que tá ó ó pegou até sol pegou até sol e tirou ó ó ó e aí ó a o pressurizado tô com o pressurizado ó olha aí e já trocou já ainda assim ó a senhora tirou né né estrell tirou né foi pescar lá na senhora senhores como você tem overtrada garantia a gente A gente vai colocar um original, tá? Mas foi removido Olha aqui Ali, ó Olha lá Então filtro pressurizado Limpeza de tanque Estepe calibrado, lavado, lubrificado Aqui no lugar Olha aí Sensacional, né? Olha aqui E, ó Pelo menos o módulo de combustível Não dá pra ver que tá montado Mas ficou limpo igual O alojamento do refio Olha aí Esse pequeno samurai também, senhoras e senhores O protocolo águia também entrou dentro dele, cara Já fez neuroconexão com o protocolo águia Olha aqui mais um agarrado na orelha Aqui, ó Fazendo no chão aqui serviço Eu acho que essa caminhonete aqui é daquelas que estão vendendo aí, né? Não? Olha aí, ó Rador, maior Rador Meio, ok Major Rados major, sei lá Que é o que é a stander pack Câmbio manual Estão vendendo umas caminhonete dessa diga de Locadora, né? Olha a diferença dos filtros usados Senhoras e senhores Olha aí Esse da vermelha Esse da vermelha Tá na garantia Esse aqui Esse stander pack Olha aí Se tiver assim, ó Se tiver assim, corre sério risco de dar problema, senhoras e senhores Então, qual que é o KM, né? Então Nossa 67.790 67.711 67.711 Menos quilometragem Aquele ali Que coisa É aquele que eu falo pra vocês, gente Qualidade de combustível Muda tudo A qualidade de combustível Muda tudo Tem menos KM Que aquele ali E tá Igualmente Tá bem pior O estado dele Olha a direção Vamos ver Essa direção aqui Acho que foi trocada Não tá tão ruim aí Não tá tão ruim Quanto aquela E quanto os que a gente tá vindo Com 50 mil aí É isso aí Aqui é outro S10 Já tá com o tanque no lugar também Deixa eu ver Vamos ver o tanque dela Se já tá no lugar já Já O tanque já tá no lugar Estamos finalizando a troca de óleo Óleo e filtro dela E acredito que solucionamos Na S10 de 180 cavalos aqui Pegou o número aí Pegou o número do código Da peça do tanque aí É isso aí Senhoras e senhores Olha o que eu tenho em mãos aqui Manual do proprietário dessa S10 aí Vamos lá então E aí aproveitei Pra gente ver o óleo Do motor dela Qual que é o óleo Que pede no motor Olha isso aqui Motora diesel 530 Ou 1540 Olha que interessante Pode colocar o 1540 Que é uma boa ideia De upgrade de amplificação Coloca o 1040 aí É um 540 Lembra que eu falei pra vocês Que essas caminhonetes Tinha que colocar Olha o 5w40 Eu digo o mesmo aqui E a troca Esse aqui Esse que eu não entendo A 20 mil quilômetros Olha isso O 530 Que é sintético Aguenta 20 mil km Ou 10 O 1540 Que é mineral Aguenta 10 mil Ou 5 Em uso Severo Não é mesmo Só que eu falo pra vocês Gente Olha o do motor Tem que comprar 5 mil quilômetros E aqui No flex 530 Pra motor SL E 10 mil No 530 Na transmissão manual Vai o Dexon 3 Eu já falei isso em outros vídeos Pra manual Dexon 3 Trocar 50 mil Depois a cada 100 Olha que interessante O automático Dexon 6 E tá aqui É pra trocar assim Cada 160 60 ou 80 Contrões severas Ou seja Existe A precondição da troca Sim Só que o carro manual O carro automático Do S10 Sabe trocar com bem menos Por causa dos problemas Que deu né Embreagem Sistema de freio Carre transferência Dexon 6 Olha só Carre transferência Dexon 6 Você gosta de coisa Dexon 6 E trocar A cada 80 mil Quilômetros Ou 3 anos Interessante né E aí Que o restante Das Das Dos itens A serem checados Beleza Legal né Então tá aqui Essa página Tava separada Assim Eu vou deixar ela separada Por algum motivo Beleza Tá aqui Então o manual O S10 Eu peguei Ele Vai trocar o óleo Porque vai trocar o óleo Esfiltro dela Fazer uma revisão Ela já tá aqui E ali Sabe quem que tá entrando ali A substituta Então vamos lá Fazer um vídeo Da substituta Né E aqui já estamos Com essa outra aqui Prontinha Beleza Sabe senhores Quando eu leio os manuais Assim mostrando pra vocês 530 E 1540 Eu digo O óleo coringa Pra essas camionetes Eu vou dizer todas 5W40 Pode colocar Eu colocaria Pode dar partida Então A camionete tá com 212 mil Certo S1012 Eu nunca disse Que essa camionete é ruim Nem agora E eu não disse Nunca que ela é ruim Nem nesse vídeo aqui Nesse vídeo Aonde Aí ele aqui Olha ele comendo Manoese Põe Manoese Vamos ver Põe Manoese É O experimento aqui Tá muito bom Não gosto de novo Não obrigado Só manda a pessoa Só põe Só me morder Não Senão vai atrapalhar Eu vou falar Vai lá Olha lá Srs. Srs. Estava falando 212 mil Km Certo 212 mil E eu Apontando Aquele Estava apontando Aquele Vídeo ali Que eu digo Que eu falo De uma camionete Que rodou Que deu problema Aqui na cidade Sinop Eu falei Que ela não tem peça O que eu percebi O que dá pra perceber Nesse caso Dessa camionete É que estamos Estamos tendo Um tráfico Na referência De peça Dela Estudou 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 Catálogo Veio peça errada Veio o pessoal Não sabia Não conhece Ninguém Eu falava Srs. 2012 O pessoal Ninguém Atendeu Os pescistas Tem alguns Que eu já estou De olho Nele Para vender Partilha Você quer Né Para vender Partilha E filtro Que é só Você quer Baixar uma peça Você não quer Né Estou de olho Você Eu sei que você Me assiste Estou Mandando em direto Estou Mandando em direto Naquele vídeo Que eu apontei O card E eu falei Que ela Diferente a peça Não disse Que ela é ruim No momento E repito Aqui novamente Beleza Aquela caminete Em questão Do vídeo Lá Tinha 550 microns De dados Por exemplo Show de bola Né Ah E claro Arma secreta Já deixamos Aqui para o cliente A gente colocou Somente 20 litros Para ele Abastecer Para Dar partilha E andar com ela E ele vai fazer O seguinte Ele vai pegar E vai A Oeste Está ali A Oeste da caminete Ele vai pegar E vai Chegar no posto Quando encher o tanque Coloca o Max S10 Já vai Já vai sendo aqui Instruído já Aí o Max S10 Acaba de fazer A limpeza Do sistema de combustível Hilux nasceu Para ser cinza Ou vermelho Hein Não sei Rapaz Uma das cores As cores A cor que eu acho Mais top É cinza Em tudo E a cor vermelha Seria a segunda Ah Netão Você é petista Petista É uma ova Pelo amor de Deus Gente Eu só quero dizer Que o arco-íris É símbolo de homossexuais Porque eles inventaram isso Arco-íris É o símbolo De uma aliança De Deus Com a humanidade Onde Deus Promete Que cada vez Você vê o arco-íris Do céu Ele está dizendo Eu não mais Terminarei Não resetarei Mais a terra Com água Entendeu Aí deturparam isso E você vai nessa vibe Volta a raiz Temos a raiz Uma cor linda Como essa Certo Mas a raiz O que nasceu Para ser cinza Meu paredão vermelho Coloquei ele aqui E o pessoal Pegando Você é do PT Mas tinha minha bandeira Do Brasil Uma ali E outra Lá Está vendo E se vocês verem Essas fotos Lá do começo Da oficina Tinha bandeira Do Brasil Menor Mas estava na parede Já que eu mandei Pintar também Eu sempre fui Eu sempre gostei Dessa vibe Então está aqui Neuza Desliga o rádio Corre aí A rádio começou A tocar música Ali Não pode Depois Cada um barulhinho De música No fundo É direita Toral Aí estraga o vídeo Então senhoras e senhores Hilux Incrivelmente vermelha Mas não é A nossa Famosa vermelha Esse Esse Está antigo Por isso Não pode fazer Muito Você vai nos caras Que faz Ah faz mil Fica mais barato Aí você faz E muda o negócio E fica assim Mas está bom Coisas de da vida Gostaram desse vídeo E o que vocês acharam O que vocês acharam Dessa situação Aí do óleo Foi o óleo Que estragou Não foi Como que você fala Isso aí Beleza Então está aí Essas Essas Caminhonetes Olha o que tem De Toyota Aquela já tem vídeo Essa aqui É só troca de óleo É revisão normal Acho que não vai ter Vídeo não Essa aqui É vazamento de motor Vai ter até Assentamento de válvula Essa aqui É de caminho Bidade de Compostela Também tem o vídeo E é isso aí Sou de bola E deixa eu mostrar Para vocês aqui Minha camisa nova Deixa eu mostrar Para vocês Olha aí Deixa eu chamar Uma cinegrafista Aqui A diretora Das perguntas Que não trabalha Onde Filma aí A camisa inteira Vai ali De longe Vai lá Filma Olha aí Sérgio Toda vez que tiver A camisa nova Dos patrocinadores Vou mostrar Para vocês Olha aqui Olha a caiafa Olha a caiafa E aí Gostaram? Então eu quero uma desça Tem que pagar o preço Isso aqui é caro Essa aqui é preço Do individual Isso aqui é preço Do individual Você tem a ideia Sou de bola Então fica aí Senhoras e senhores Apresentando Tem da Badal Que eu gravei No Mítio Sabadão E numa live Tem da MG Fresco Que eu também vou apresentar Em breve E essa tava da caiafa Aqui Ah e do Oi Drive Aquele aplicativo Que você descobre O óleo Do motor O filtro Descobre tudo Que você precisa Do seu motor Então baixa aí No seu WhatsApp Baixa no seu celular Oi Drive Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço